Resumo da novela, Reis, capítulo de terça, de 24 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, capítulo de terça-feira, 24 de outubro de 2023. Tabizag entra em trabalho de parto. Salomão fica sabendo que sua esposa egípcia está fazendo rituais em Israel. Agur trai Eveuim com a Syra. Neb 7 decide ir embora de Israel.